Mais mensagens aqui no Balanço Geral, mande a sua 991 11 14 43, 991 11 14 43. Primeira mensagem aqui no telão, olha só, boa tarde Saulo, tudo bem? Estamos em Ipatinga, no bairro Betânia, ligados no melhor jornal da hora do almoço. Manda um abraço pra nós aqui, Nildo Davi Reginalva e pra sua produção também. Obrigado, escreveu seu Nildo, olha o filho dele aqui hoje com a camisa do melhor time do planeta, Real Madrid. Ah, não é não? Me prove que não é. Obrigado seu Nildo, obrigado Davi Reginalva, obrigado a todos aí de Ipatinga, bairro Betânia, assistindo o Balanço Geral. Próxima mensagem. Oi Saulo, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem. Sou Maria de Fátima do bairro Mãe de Deus em Governador Valadares, gostaria que você mandasse um abraço pra toda a minha família Procópio, família Procópio, para os moradores do bairro Mãe de Deus e para meu esposo e meus filhos, atendendo ao pedido da dona Maria de Fátima, um abraço pra senhora, um abraço pra todos os moradores do bairro Mãe de Deus aqui em Governador Valadares, um abraço pra família Procópio e um abraço pro marido dela e para os filhos dela, assim pediu. Estamos atendendo aqui no Balanço Geral o pedido da dona Maria de Fátima, obrigado dona Maria pelo carinho da audiência, um abraço pra senhora, obrigado viu, pela audiência aqui no Balanço Geral. Próxima. Boa tarde Saulo, manda um abraço para minha prima Cris, boa tarde, manda um abraço e parabéns para minha prima Cris, ela está te assistindo e não perde um programa seu, chega a ser briga aqui em casa. Kelly Dias, obrigado, obrigado Kelly, você que escreveu essa mensagem, um abraço pra sua prima Cris, obrigado pelo carinho da audiência, o Cris aqui no Balanço Geral e também no MG Record comigo à noite, 5 para 7, obrigado pelo carinho da audiência. Próxima. Boa tarde Saulo, todo dia vejo vocês, manda um abraço para minha tia Zerinda, vocês são nota mil, escreveu o meu xará Bernardo, um abraço para você Bernardo e um abraço para sua tia, a dona Zerinda, todos assistindo o Balanço Geral aqui pela TV Leste Record. Próxima mensagem. Boa tarde Saulo, sou Lidiane Brandão do bairro Betânia em Patinga, olha o bairro Betânia de novo, parabéns pelo seu trabalho, você é nota mil, obrigado Lidiane, eu sempre acompanho você no MG Record, vocês são top, parabéns Saulo, parabéns Saulo, essas são imagens da cidade de Patinga, aqui em MG do Vale do Aço, Lidiane Brandão do bairro Betânia, bairro Betânia em peso, assistindo o Balanço Geral, obrigado Lidiane, fico muito feliz, um abraço para você e a todos aí de Patinga, principalmente do bairro Betânia, ligadinhos do Balanço Geral. Próxima. Boa tarde Saulo, manda um abraço para a cidade de Pedra Azul, quem pediu é o seu Carlos, alô Pedra Azul no Vale do Jequitionha, também Pedra Azul é a terra do meu amigo, o seu Hamilton de Moraes Pinto da Dona Eliane, pai do Felipe e da Raquel, um abraço para Pedra Azul no Vale do Jequitionha, obrigado pelo carinho da audiência, quem pediu é o seu Carlos, um abraço, Deus abençoe a todos aí de Pedra Azul no Vale do Jequitionha. Próxima. Boa tarde meu querido amigo Saulo Bernardo, fico muito feliz em ver você à frente do Balanço Geral em plena segunda-feira, mando um abraço para todos de São José do Divino e para todos que fazem parte do Balanço Geral, um abraço para você e que Deus abençoe todos vocês, dona Ivone Lopes, que é de São José do Divino, aqui no Vale do Rio Doce, um abraço para todos aí, dona Ivone, obrigado pelo carinho da audiência e um abraço para todos que fazem parte aí do Balanço Geral, meus colegas, meus amigos aqui, o Evanique né, que está dançando ali agora, ninguém pode vir, mas ele está dançando, viu dona Bruna, dona Edinalva e o menininho ali, o Lamonier, que está triste menino, está triste, cansado, porque tem mais uma hora de programa. Vamos para a próxima mensagem, próxima mensagem. Boa tarde Saulo e a todos, sou Aparecida de Engenheiro Caldas, mando um abraço para meu filho Fabrício, que trabalha em uma academia aqui em Governador Valadares, dona Maria Aparecida, apresentando o Balanço Geral, assistindo o Balanço Geral de Engenheiro Caldas, eu apresentando o lugar do Nicomet Ferício, o filho dela trabalha em uma academia, viu Miguinho, você conhece o filho dela? Filho dela, filho da dona Maria, trabalha em uma academia. Ô dona Maria, nosso colega aqui, Bebiano, Felipe Bebiano, pega 100 quilos do supino, 100 quilos de cada lado, 1 hora e 14 minutos, 1 e 15.